Fala, galera! Barbarruiva aqui na área, estou falando diretamente de Tóquio, num domingo ensolarado aqui no Parque Ueno, e resolvi fazer esse vídeo pra contar uma mensagem que me tocou muito um dia desses, e eu acho que vai poder te inspirar aí pra rever alguns valores na sua vida. Então, eu te desejo uma boa morte. Por que que isso soa tão estranho, mas tem tanta sabedoria por detrás? Cara, a única certeza que a gente tem na vida é que nós vamos morrer, é que nós vamos partir pra próxima, que a gente vai deixar esse campo aqui. Pô, você morreu. Quê? Então, por que que a gente nega tanto isso? Por que que a gente tem tanto medo da única certeza que a gente tem na vida? É muito louco, né? Porque é a coisa mais paradoxal que tem. A única certeza que a gente sabe que vai acontecer é aquela que nos dá mais medo, que nós ficamos menos preparados. E se você começar a viver intensamente, todos os dias, com aquela sensação que se a gente fosse embora amanhã, a gente teria aquela segurança de que, puta, foi animal. Minha passagem aqui valeu. Eu tive orgulho de tudo que eu fiz. Então, o convite pra quando eu desejo boa morte pra alguém, é que essa pessoa começa a rever todos os conceitos relacionados à morte, entendendo que ela é algo certo. Então, o que que eu posso fazer aqui, durante a vida, que valha o suficiente pra não ter arrependimentos, frustrações, mágoas, ansiedades, todos aqueles sentimentos que não fazem com que o presente seja algo agradável. E a gente acaba vivendo como se fosse imortal. Achando que vai durar pra sempre, ou que, não, tô muito novo, eu só vou lá na frente com 80, 90 anos. Mas a verdade verdadeira é que a gente pode ir a qualquer momento, amanhã, hoje, pode cair aqui uma pedra na minha cabeça e ir embora. Então, o que que a gente pode fazer todo dia, pra realmente ter aquele sentimento que tá valendo a pena? Mas, óbvio, que não é largar tudo pro alto e sair correndo pelado, que nem aquela música lá do... Mas o conceito é o quê? Que você deve viver intensamente, óbvio, planejar quais são os seus sonhos, quais são as metas de médio e longo prazo, mas não deixar de viver o momento mais importante de todos, que é o agora. Então, se você viver sem medo da morte, dando o seu máximo no presente, fazendo aquilo tudo que faz sentido pra você, tomando as decisões corretas, alinhadas com os seus valores, sem viver uma vida do outro, mas vivendo a sua própria, de maneira autêntica, não tenho dúvida nenhuma, que você vai se preparar pra uma boa morte. E quando você estiver lá na reta final, você não vai ficar lutando, cheio de frustrações e arrependimentos sobre as coisas que você deixou de fazer, mas sim, você vai conseguir abraçar essa passagem de uma maneira muito mais tranquila, e finalmente ter uma boa morte. E é por isso que eu te desejo uma boa morte, e que você não tenha arrependimentos lá no finalzinho, e fique feliz aí com tudo que você realizou na sua vida. Se curtiu, dê o seu like, compartilha com a galera que gosta dessas viajadas aí, reflexivas. E se você gosta desse tipo de vídeo, veja os outros aqui no canal e se inscreva, ative as notificações, porque assim você não vai perder nada no futuro. e até a próxima!